E aí meus amigos, mais um vídeo, estamos aí em busca do quarto dos sonhos né, do meu sonho no caso né, é um sonho muito singular né, poucos né, ou talvez seja o único né, que queira fazer um quarto desse, todo preto e dourado, baseado na banda Cian Shade, que é uma banda que eu gosto desde 2002, quem tá acompanhando o canal aí, os vídeos, eu comecei no comecinho do ano, e não tinha nada esse quarto, nem a cama tinha né, quando eu mudei pra essa casa, esse quarto seria o estúdio de gravação de música né, e de, do canal né, das gameplays, e no final eu mudei de quarto, fui pro outro quarto lá pra gravação, decidi fazer nesse quarto o que eu queria fazer, desde criança né, que era algo que eu gosto muito, que é o Cian Shade, já tive várias fases é claro, mas isso é o que mais me deixa feliz nesses 30 anos de vida, ó lá, colocamos mais um horário aqui, igual eu falei que ia colocar né, tá o guarda-roupa, um mini guarda-roupa né, de duas portas só, a outra arara, e consegui pegar o dedão preto, ele vai ser personalizado né, olha os teios aí ó, esse teios tá com o meu aqui já uns 24 anos, eu vou colocar uma TV maior, eu tento colocar uma TV de no mínimo 40 polegadas, vou pôr o Play 5 personalizado também, né, aqui tá sem a cortina, porque eu separei lá pra personalizar também, e ficou tudo assim né, preto e dourado, peguei o frigobar também, esse aqui eu peguei usado né, que tava bem em conta, ainda falta comprar o amparador dele né, pra não ficar assim em cima, e damos o banheiro também, vai ser personalizado chuveiro, essas coisas tudo também, também né, e aí, tá mostrando as coisas aí ó, aqui eu pretendo colocar também o símbolo, e aqui eu tô separando as camisetas né, blusa, essas coisas, carreira solos, ainda não peguei nova, mas vou pegar, aí eu mostro também, então esse tá sendo um dos últimos vídeos mostrando né, as etapas, pouca coisinha que falta, as personalizações, pôr videogame, uma TV maior, e vai ficar da hora né, então é isso, se tem um sonho, vai atrás, e realize ele, que vale a pena sonhar, e eu decidi fazer isso pra mim né, porque, se eu não fizer por mim, ninguém ia fazer, eu lembro até hoje, um dia que eu peguei a caixa da Fender né, o Carlão falou assim, Diogo, sabe o que você faz agora? Você dorme em cima dessa caixa, porque eu ficava pensando tanto em equipamento, tanto no canal, tanto né, em música e videogame, e esquecia de mim, que é o principal, que se eu não estiver bem, não estiver num lugar confortável pra descansar, não vou conseguir fazer essas coisas direito, então, tem que pensar primeiro em mim, e fazer as coisas por mim, senão ninguém vai fazer, então você, faça por você, porque ninguém vai fazer, vai atrás que você consegue, e aos pouquinhos, mantendo a fé em Deus, a gente alcança, beleza? Então é isso aí, siga seus sonhos, que um dia você vai conseguir também, e momentos finais né, quando ficar prontinho, a gente mostra aí, beleza? E também depois que eu conseguir terminar aqui, eu vou lá pro estúdio né, arrumar lá e deixar legal também, pra um cenário bacana, pro canal né, aí depois né, depois de cuidar de mim, eu penso nisso, beleza? É isso aí, e um abraço! Isso aqui se chama Matendo a Fé, fala, pra gente nunca existiu nos nossos sonhos né, continuar Matendo a Fé em Deus pra prosseguir. Prazer, não sei se posso continuar, mas sei o que não posso desistir, acreditar e lembrar dos meus sonhos, dos meus sonhos. Matendo a Fé, fala, pra gente nunca existiu nos nossos sonhos, Matendo a Fé.